De quanto em quanto tempo devemos comer? Muitas pessoas acreditam que é de 3 em 3 horas. Será? Passa para o próximo story para você entender isso de vez. Então, gente, comer de 3 em 3 horas pode ser uma questão de estratégia, mas não que seja uma regra que vá funcionar para todo mundo. Pode não funcionar para você ou pode funcionar. Existem alguns fatores que a gente pode observar na questão da fonte. Se você tem dificuldade em saber os seus níveis de fome e de saciedade, pode ser uma ótima estratégia comer de 3 em 3 horas, para que assim você tenha um controle na sua alimentação maior e é o tempo que o nosso organismo leva para fazer a digestão. Assim você vai ter um controle na sua alimentação. Como profissional, eu sei que pode haver uma dificuldade aí nessa mudança de hábito tão drástica. Você não vai conseguir logo de primeira estar comendo de 3 em 3 horas. Então, o importante aí é você saber realmente definir a sua alimentação. O mais importante é você entender os seus níveis de fome e de saciedade, ter um bom relacionamento com o seu corpo, porque aí sim você vai ter um alto controle da sua fome. Mas o importante é não negligenciar a fome. Então, o importante é você entender os seus níveis de fome e de saciedade.